A partir do próximo ano, vamos fazer tudo para que o prêmio se entregue de forma ininterrupta, sempre no dia 8 de outubro. A Comissão da Carteira e Ética lançou recentemente o prêmio de jornalismo denominado MM de Brito Júnior, em parceria com a família do falecido jornalista angolano Brito Júnior, com o objetivo de reconhecer a obra e o legado do jornalista, bem como inspirar as futuras gerações da classe. Ao instituirmos em parceria com a família este prêmio, nós pretendemos não só perpetuarmos a memória, mas também transmitirmos para as novas gerações referência do que deve ser um jornalismo. Portanto, o jornalismo, como sabemos, é um sacerdócio, muito mais do que uma profissão, muito mais do que um ganha-pão, é uma maneira de ser e de estar na vida. Nós preferimos manter as iniciais, a forma como o jornalista assinava as suas matérias, porque é uma forma de honrar, uma forma de prestigiar, porque Mateus Moraes de Brito Júnior ou Mateus Moraes de Brito, existia o pai, poderão existir outros, Brito Júnior também, mas MM Brito Júnior é o único. Portanto, é a sua identidade profissional. Por sua vez, os familiares do então homenageado consideram o prêmio mais do que uma simples designação. O nome que, por iniciativa dos filhos, hoje é atribuído a este prêmio de jornalismo, é mais que uma designação. é um atributo a alguém que, com inteligência brilhante e espírito invencível, usou as palavras como ferramenta de transformação e justiça. Brito Júnior foi um jornalista visionário que revelou com coragem as duras realidades do nosso povo antes e após a independência. Ao testemunharmos o lançamento do prêmio de jornalismo MM de Brito Júnior, queremos que a sua dedicação ética e coragem sigam inspirar novas gerações. E que todos os anos, se Deus o permitir, que possamos, no dia 8 de outubro, poder atribuir o prêmio a quem for merecedor. O prêmio será instituído anualmente aos 8 de outubro, data do nascimento do jornalista, de formas a valorizar e incentivar as melhores práticas no exercício da atividade jornalística. A partir do próximo ano, vamos fazer tudo para que o prêmio seja entregue de forma ininterrupta, sempre no dia 8 de outubro, como é desejo da família, como nós também concordamos. Nos próximos dias, vamos anunciar a calendarização, o júri, que também será anunciado proximamente, vai começar a trabalhar para que no próximo ano tenhamos o anúncio de um prêmio que reflita realmente o desempenho dos profissionais, sem qualquer preferência, sem qualquer interferência. Um dos grandes critérios para a atribuição do prêmio, o primeiro critério é o respeito para a deontologia profissional. Matheus Moraes de Brito Júnior foi um dos veteranos jornalistas que começou a fazer estrada na época colonial. Faleceu aos 9 de setembro de 2022, vítima de doença. Música